Os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2020 têm até o dia 30 de junho para fazer o alistamento militar. Para executar o procedimento, basta acessar o site alistamento.eb.mil.br com o número do CPF e preencher o formulário para validação dos dados pessoais. Quem não tiver acesso à internet ou caso o jovem não tenha CPF, ele deve ir à junta de serviço militar do município ou à mais próxima de casa, levando em mãos a certidão de nascimento ou a carteira de identidade ou de motorista e o comprovante de residência. Quem perdeu o prazo para fazer o procedimento no último ano poderá regularizar a situação no próprio site do alistamento ou comparecer a uma junta do serviço militar. O atraso implicará no pagamento de multa. Quem não regularizar a situação não poderá tirar passaporte, prestar exame para estabelecimento de ensino, tirar carteira de trabalho, ingressar no serviço público ou na iniciativa privada. Em 2020, a expectativa do Ministério da Defesa é que quase 2 milhões de jovens realizem o alistamento. Destes, 100 mil devem ser incorporados para trabalhar em organizações militares, da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. O serviço militar obrigatório tem a duração de um ano. Mais informações no site defesa.gov.br barra serviço ifem militar.